Olha só, gente, hoje é dia de São Francisco de Assis, dia de abençoar os animais. E quem quiser uma bênção para o seu animalzinho de estimação, pode levar na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que fica aqui no bairro Fazenda Itajaí, no horário entre 6h30 e 7h30 da noite. A gente já vem mostrando aqui no nosso Ver Mais as edições do Mutirão de Castação, que o INES, que é o Instituto Itajaí Sustentável, vem fazendo aqui na cidade. E a nossa equipe foi acompanhar mais uma edição e saber o porquê que é tão importante essa ação para os bichinhos e também para os tutores. Vamos ver. Nem em dias de mau tempo, o Mutirão de Castração deixa de acontecer. Para isso, nesta edição, uma unidade móvel do Castrabus estacionou ao lado dos entreventos em Itajaí. Todos que aguardam na fila já foram pré-agendados. A pipoca é fujona e foi assim que ela teve duas crias. Mas a partir de hoje, a situação vai mudar. A gente acaba se apegando aos bichinhos também, aos filhotes, não pode ficar com todos. Mas a gente procura doar sempre com as pessoas que vão cuidar, que realmente querem. E para conter a euforia desta ninhada, a Bruna trouxe reforço. Cinco deles vão receber a castração. No meu caso, eles são muitos, né? Sairia muito caro para mim. Por isso, a minha prioridade foi castrar ela, que é fêmea. Eu tenho cinco machos e uma fêmea. A minha prioridade foi castrar elas e agora a gente teve a oportunidade de estar trazendo no Castrabus. No interior do Castrabus, trabalham cirurgiões, enfermeiros e auxiliares. Quase mil animais entre cães e gatos já foram castrados aqui. A meta é chegar aos cinco mil nesse mutirão de castração. Para entrar nessa lista, é preciso alguns requisitos. Morar em Itajaí e ter renda mínima de até três salários mínimos. A próxima edição do mutirão vai acontecer no mês de outubro, em três bairros da cidade. A gente vai ter a castração durante todo o ano, né? E só mandando ali a gente faz o agendamento e a pessoa traz o animal no dia e na hora que a gente agendou. Em outubro a gente vai ter em três bairros, né? Vai ser no Santa Regina, tendendo a comunidade Santa Regina e São Francisco, no Portal. E também vamos ter no São Vicente. Entre os benefícios da castração está o controle de doenças, fim da procriação descontrolada e prevenção de câncer da mama nas fêmeas e da próstata no caso dos machos. Protetores de animais independentes e instituições também podem cadastrar os animais, mas precisam comprovar que o bichinho foi resgatado. Paulo aprova a ação. E a castração é um ponto-chave para que a gente possa fazer uma doação com tranquilidade e a pessoa que recebe o cãozinho já recebe castrado, ou seja, sem problemas de procriação posterior, né? E olha, depois do procedimento, o que é rápido, as fêmeas saem de roupinhas novas e os machos com cones. Recebem ainda medicamentos e orientações. São cuidados simples, mas é a questão do repouso e o início da medicação, que é no outro dia. Eles já estão levando a medicação, sem custo algum, né? E as orientações em caso de necessidade de um retorno, nós estamos na cidade, né? Ninguém fica desassistido. E os tutores de cães e gatos que querem castrar o animal de estimação podem fazer o cadastro pelo telefone que é o 479-8857-9891 ou, se for melhor, pode ir pessoalmente na sede do INES, que fica na região central, aqui na cidade de Itajaí. Tchau, tchau.